A história da cidade de Baixo Guandu, localizada na região noroeste do Espírito Santo, está diretamente ligada ao pioneirismo que marcou a metade do século XX na região do Vale do Rio Doce. Foi neste pequeno município, localizado a 180 quilômetros da capital Vitória, que teve início uma das maiores experiências para redução da cárie no Brasil. Do experimento à implementação foram mais de 20 anos. Em 1975, se tornou obrigatória a introdução do flúor na água que é distribuída à população. Um marco histórico que revolucionou não só a saúde bucal dos brasileiros, mas de toda a América Latina. O processo de floretação consiste na introdução do floreto na água já tratada. Tecnologia que ajusta os teores do componente nas águas usadas para consumo humano. A água do Rio Doce não tem o flúor de forma natural. Então a gente adiciona esse flúor, que é também para atender a legislação que cobra essa aplicação de flúor na água. Esse aqui é o flúor, que é entregue aqui na estação de tratamento de água esgoto de Baixo Guandu. Mas você sabe de fato o que é o flúor? Pois é, é um mineral encontrado na natureza. Um pouco mais em algumas regiões, um pouco menos em outras. O fato é que esse mineral é essencial para o corpo humano. O flúor que você ingere, você vai crescendo ali, seus dentes vão sendo formados, desde que você está no útero da sua mãe. Então esse dente fica um pouquinho mais resistente à carne. E fora também que o flúor também tem um efeito, mas é menor. Tem um efeito bactericida, mas é menor. A maior parte da ação do flúor realmente é no fortalecimento dos esmaltes dentários. Estou na estação de tratamento de água aqui de Baixo Guandu. É aqui nessa baia aqui que chega a água que vem direto lá do Rio Doce para ser tratada aqui. Mas aí para a água chegar na casa dos moradores floretada, ela passa por diversos processos. Aqui, por exemplo, é a coagulação. Mais adiante, a gente vai acompanhar a fluculação dessa água. Depois, mais um pouquinho, uma outra baia aqui, vai ter a decantação, dentre tantos outros processos, até chegar à análise final. Depois que a água está limpinha, ela está pronta para receber o tratamento com cloro e também com flúor. Olha, para quem tem curiosidade, o flúor é um pozinho que é adicionado à água e fica com essa característica assim, bem parecida com água pura mesmo. A cada duas horas é feita a análise pelo operador, que fica na ETA, que é a estação de tratamento de água. E também tem o nosso controle de qualidade, que é o laboratório, que periodicamente, claro, em períodos superiores a esse, também é feito esse controle até mesmo para fazer uma contraprova do que está sendo aplicado aqui na estação de tratamento de água. Então, esse aqui é o processo final daquela água que saiu lá do Rio Doce, tá? Aqui já passou pelo processo da floretação nesse tanque aqui, né? Vamos colocar dessa forma. E aqui embaixo, ó, já é água floretada e também com cloro, que vai direto para o reservatório que vai ser distribuído à população. A concentração do flúor na água pode variar de região para região. Em Baixo Guandu, a quantidade usada varia entre 0,6 e 0,8 miligramas por litro de água. Percebo mesmo que a geração anterior à minha perdia os dentes mais cedo. A gente vê pessoas de 60, 70 anos que ainda têm a maioria dos dentes na boca. Claro que a água, o adicionar esse flúor na água ajudou em outras ações também. Mesmo sendo uma substância benéfica para o corpo humano, o excesso de flúor pode trazer prejuízos à saúde. Por isso, o acréscimo do floreto na água deve ser fiscalizado rotineiramente. Se você colocar flúor em excesso, você vai causar o quê? A fluorose, aquela mancha branca, desmenenilização dos dentes, então vai causar o prejuízo. A Vigilância em Saúde tem um programa chamado Vigiagua, que é um programa de todo o Estado. Todo o Estado faz isso. Estou há dois anos na vigilância e até agora sempre teve tudo ok. Nunca encontrei em questão de flúor, nada fora do parâmetro. A Rede Vigiflu é uma rede nacional que trabalha com a vigilância da floretação da água de abastecimento público em todo o país. Existe uma coordenação estadual que eu exerço junto com a professora Karina Tonini e nós trabalhamos desde 2016 apoiando o Estado e os municípios nesse processo de vigilância independente que o poder público precisa fazer sobre a floretação da água de abastecimento público para que você consiga intervir, se necessário, alterar algum teor que esteja inadequado.